A advogado de defesa do ex-vereador João Carvalho, o doutor Gaspar Fidelis de Almeida, conversou com a reportagem do Jornal da Fronteira nesta quarta-feira, dia 6 de julho, para falar sobre o caso. O vereador João Carvalho renunciou ao cargo e também deixou a presidência da Câmara de Vereadores, para então trabalhar a sua defesa no caso que está sendo acusado. O doutor Gaspar relatou, então, sobre o andamento do processo e sobre as condições no qual o ex-vereador João Carvalho se encontra e que está trabalhando, então, em sua defesa. Acompanhem a nossa entrevista. Bom, então, assim, por hora existe apenas esse procedimento investigativo criminal, movido pelo Ministério Público, o qual está tomando depoimentos de supostas vítimas e testemunhas do fato. Por enquanto, somente esse é o procedimento que está sendo tomado. Não há uma denúncia formalizada, não há certeza exata do crime, não há uma denúncia formalizada. Estão sendo tomados depoimentos, né? E após a conclusão de todo esse procedimento investigativo criminal pelo Ministério Público, ele vai concluir se ele denuncia ou não denuncia as partes envolvidas ali. Ou a parte, até que a defesa teve acesso a esse procedimento, constam lá apenas três vítimas e algumas testemunhas. A princípio, não. Pela defesa teve acesso, não são oito. São três, a princípio, três supostas vítimas. Por hora, a defesa está aguardando que todas as supostas vítimas sejam ouvidas, as testemunhas sejam ouvidas, para que o ato de interrogatório dele seja o último ato, para que ele possa efetivamente se defender de todas as acusações que lá pesam contra ele. Mas, por hora, ele não foi ouvido ainda. O doutor Gaspar também comentou que, caso não consiga-se provar que, de fato, houve crime, a vítima terá direito à reparação, já que a sua imagem pública e privada foi bastante afetada com as denúncias. E a direito de ação, o que é permitido pelo nosso ordenamento jurídico. O que é isso? Se as denúncias lá narradas, seja no contexto do assédio, da ameaça, do constrangimento, qualquer que seja a acusação na aposta, não for concluída, não for comprovada, a gente certamente vai mover ações cíveis e criminais contra as autoras das denúncias, até porque, querendo ou não, a imagem desse vereador foi arranhada, gerou a renúncia dele perante a Câmara Municipal de Vereadores, inclusive cargo que ele ocupava há cinco mandatos, que ele já ocupava, e digo mais, ele renunciou efetivamente pelas denúncias. Por quê? Porque certamente isso iria fazer a saúde mental dele entrar em colapso. Ele está super tranquilo a respeito das denúncias, ele se sente vítima do sistema, afirma que ele, a princípio, não fez nada do que está narrado, e que é a forma dele conduzir a vida dele pessoalmente. E de que é possível ainda ele concorrer a uma próxima eleição, no andamento do processo, como é que funciona essa questão? Perfeitamente. Ele ainda pode concorrer ao próximo páreo eleitoral, desde que não haja trânsito em julgado de eventual processo. Lembrando que, a princípio, está germinando ainda, nem nasceu a plantinha daquele processo, vamos colocar assim, é um embrião. Isso ainda tem que virar uma ação judicial, essa ação judicial vai ter que ser apresentada para o juiz, nós vamos apresentar a defesa, vai ter audiências, vai ter sentença, vai ter eventual recurso. Isso, dado a normal, o natural morosidade do poder judiciário, certamente permitirá a ele concorrer, inclusive lá na frente, caso ele seja absolvido, obviamente vai ficar livre para qualquer tipo de condução política. e lá na frente, ele estando em algum cargo político e venha a ser condenado, naturalmente ele vai ser caçado dos direitos políticos dele e tem que pedir a exoneração.